O que era pra ser uma update muito hypada, não atendeu tanto as nossas expectativas, né? Eu reclamei bastante no dia que a update saiu, mas, sendo sincero, não foi de todo ruim, tá ligado? Eu gostei das raids que chegaram, gostei desse novo modo que chegou, principalmente da sua dificuldade. Finalmente teve uma dificuldade, tá ligado? E realmente eu percebi que a galera meio que se dividiu em dois e não gostou por dois motivos. O principal deles, e que eu também não gostei, foi o banner, cara. Você passa meia hora no modo pra, sei lá, ganhar umas 3, 4 mil almas. Pra você chegar lá, ter poucas summons pra tentar pegar os personagens com uma porcentagem baixíssima. Sem falar no Diablo, né? Pelo amor de Deus, 0.005%. Ok que vocês estão escutando isso de uma pessoa que pegou dois alucard, então, assim, teoricamente eu não poderia falar nada sobre isso, mas... Pra pegar um Diablo aqui, amigos, tem que ser um cagão do caramba. Sem falar que o Diablo vai ser um personagem que vai quebrar todas as leaderboards que chegarão daqui adiante. Ou seja, personagem quebrado com uma porcentagem quebrada. Mas falando dos personagens exclusivos em si, velho, 0.5% é muito absurdo. Sem falar que parece que eles nem são tão bons assim, tá ligado? A gente vai botar isso em prova nesse vídeo, calma lá. Bom, e teve uma outra rapaziada que não gostou pela dificuldade, é claro, por não ter um farm AFK bom. Sim, tem como você farmar AFK, mas não vale a pena, tá ligado? Você tem que correr atrás mesmo, jogar a fase, pra além de você ganhar mais armas pra summonar nos personagens, ter a chance de conseguir completar ela e conseguir a nova personagem secreta da fase, que é a vó da Yassi, tá ligado? Sim, eu senti isso porque eu vejo que o público quer cada vez mais farm AFK nos Torres Defense. Sim, eu uso farm AFK nos jogos, mas não sou a favor. Eu uso basicamente pra poder trazer os vídeos pra vocês mais rápido. Eu não tenho tempo pra ficar farmando em mil e um jogos, tenho minhas próprias coisas pra poder fazer. Então assim, eu não sou a favor de farm AFK, apesar de usar, tá ligado? Mas eu vejo que uma rapaziada, tipo, não joga o jogo se não tiver um farm AFK. E foi o caso dessa update, tá ligado? Mas como eu falei, quando a update saiu, eu já estava lá jogando e farmando com os meus amigos. Ai, achei um talismã. Nossa, fica grudado na parede dos lugares também, velho. Tomar banho? Ah, velho, agora você se fudeu na minha mão, né? O Mark devia voltar pra ajudar nós. Quem mandou entrar no jogo pod foi você, velho. Tá, consegui farmar 19 mil moedas aqui. Eu acho que dá pra fazer umas rolls nesse novo banner. O jeito é tentar aqui com uma ultra luck, tá ligado? Ok. Aí, eu botei pra vender tudo, né? Tô botando pra vender tudo, né? Tá, também só skin do que lua? Nossa, da Nesco do que lua. Que maravilha, hein? Que beleza, hein? Uma lendária. Uau, que maravilha, hein? Meu Deus do céu. Pô, não me dá só essas skins raras bosta não, velho. Na moral. Oh, que isso? Olha isso aqui. Ah, velho, aí é complicado. Deixa eu pegar todos os skins e deixar guardado, né, mano? Cara, e aí? E aí, jogo? Não, peraí, deixa eu fechar o jogo aqui porque tá errado. Pô, reiniciei aqui porque, sei lá, às vezes eu acho que o jogo tá quebrado. Não tá reconhecendo, tá ligado? Não é possível que eu vou tirar só skin rara e épica, velho. Pô, palhaçada? Tá, é uma skin mítica. Uau, eu quero os personagens, caramba. Pô, vamos lá, jogo. Me ajuda a te ajudar, cara. Skin lendária? Tô nem aí pra skin lendária, velho. Ó, peraí, eu acho que eu peguei alguma coisa. Cara, tem como eu girar isso aqui? Não, eu peguei a skin do todo de escola de uniforme. Fiquei de resto aqui. Ai, caramba. E olha que eu tô com super luck, cara. Isso daqui que tá sendo uma palhaçada, pô. Tô com super luck, velho. Velho, demorou. Demorou pra eu poder farmar essa quantidade, velho. Porque o modo tá difícil. Não tá dando muito dessas alminhas aqui. Eu tava pra defender essa update. Até eu começar a sumonar aqui que aí eu via. O que significa isso daqui, né? Imagina você ser um cagado de pegar um diabo, velho. Olha isso aqui. Hum, beleza, beleza. Ah, vou sumonar de um em um aqui, já que tamo aqui, né, velho. Eu vim roletar e pegar o quê? Mais minha skin rara aqui. Maravilha. Não, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, não dá. Ô, bosta, viu. Ah, velho, na moral, por hoje é isso. Farmei, joguei o evento, sumonei, não peguei absolutamente nada. Tentei até farmar de novo, mas sei lá o que que tá acontecendo, velho. Parece que eles tão tentando consertar o update e só tão, sei lá, estragando mais ainda. E, sei lá, vamos dar essa noite aí pra ver se eles consertam essa update. Vai ter que fazer um update pra update, tá ligado? Pra ver se fica jogável. Porque, por enquanto, não dá ou não, mano. Vamos ver. Vamos esperar até amanhã. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Ok, se passaram os dias e eu farmei bastante coisa aqui, cara. E se liga, os caras, tipo, atualizaram muita coisa desde o lançamento. Consertaram muita coisa. Inclusive, bufaram o dano de todas as unidades, cara. Não sei se eles bufaram também do Diávolo. Porque o Diávolo já é bem fortinho, tá ligado? Eu consigo chegar no Piri, tá ligado? Bem antes disso. E, assim, um personagem aqui. O problema também, né, velho? É eu, de vez, né, bater o Piri e pegar uma skin. Aí é complicado. Vambora, mano. E eu vou esquipar a Summon, cara. Na moral, ó. Já peguei uma skin. Que eu já tenho. Eu já tinha. Beleza. Mas calma, eu não quero saber de skin. Cara, olha, de novo. A mesma skin do Uzui, cara. Não é possível que eu vou... Ai, peguei a skin do Todô, mas eu também já tinha. O Karun! Vamos, Karun, moleque! Nice! Já pegamos o Karun. Ah, moleque, vamos! Nossa, eu peguei logo o que eu queria, velho. Eu tava com medo de pegar outro. Agora eu queria a Momo. Ah, ia ser Momo. Ou então, se você quiser também dar esse tal de Diávolo aqui, né, mano? Tá ligado que é, tipo, muito difícil. Nossa, eu peguei a skin do jogo. Meu Deus do céu. Mais nada? Mais uma personagem? A Momo? Pô, me dá a Momo aí, cara. Será que eu consigo chegar no Piri de novo? Um Pioni! Nem precisei chegar no Piri. Vamos, mais um personagem. Pô, será que eu consigo? Só falta a Momo, pô. Só falta a Momo e o Diávolo, cara. E aí, jogo? E aí, jogo? Você não quer me dar a Momo ou o Diávolo, não, velho? Ah, skin do Choço ali. Peguei a Momo! Peguei todos os personagens! Assim, impossíveis, mas de boa, né, cara? Ai, que bom, velho. Ah, não! Eu tinha que guardar pra farmar, né, velho? Eu tinha que guardar pra pegar os bagulhos. Esqueci, velho. Pô, acabei vendendo as skins minhas aqui. Peguei 5 mil, cara. Teoricamente, eu poderia comprar já os itens. Posso, mas, velho, eu vou comprar tudo aqui em jogo de passiva pra ver se eu consigo uma passiva melhor pro Akaron, mano. O resto aqui eu farmo em fase. Não tem problema, não, velho. É bem tranquilo. Ah, deu 33 ainda, velho. Dá pra gente tentar sonhar aqui. Dead Eye! Tá ótimo, tá ótimo. Vou deixar, cara. Vou deixar. Pô, não custa roletar na Momo também, né, cara? Vai que... Vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo. Pra não pegar nada, meu Deus do céu. Cara, vou mostrar pra vocês como tá sendo o meu farm aqui, mano. Já começamos com as cartas iniciais meio erradas. Dá pra ir, monarca? Dá. Mas é mais difícil. Então, o que que eu faço, velho? Vou começar a partida aqui, beleza. Aí, ó. Essa é a melhor carta. Money Surge, tá ligado? Essa aqui vai dar mais 40% de grana e tudo mais. Cara, o negócio aqui é você saber escolher as cartas certinho. Não dá pra você, tipo, ó, exagerar demais também. Pegar só carta com debuff pra você ganhar mais alma. Porque senão você não consegue completar a fase. Mas aí vai também de você, tá ligado? Se você quer farmar mais o negócio ou completar a fase. Mas assim, dá pra fazer os dois tranquilo. Lógico também que você tem que dar sorte e cair com umas cartas boas. Por exemplo, tem uma carta aqui que aumenta em 100% o ganho de almas aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu coloco dois gojô aqui. Aqui de início é bem tranquilo, velho. Já que eu tô ganhando mais grana, mano, é muito tranquilo de você segurar, velho. Ó, aqui já veio uma carta muito boa. Que é essa daqui, velho. Que o cooldown diminui em 50%. Isso aqui é muito bom, velho. Se você pegar duas dessa carta, pronto, você tá feito, velho. O gojô vai parar o tempo toda hora. Vai dar time stop e se buffar toda hora. E fora que o Sukuna também vai lançar expansão de domina rodo, velho. Eu gosto muito de pegar essas duas cartas aqui. E aí no equilíbrio, tá ligado? Se você só pegar carta de buff também, você não ganha nada de premiação. E é ruim, velho. Nessa daqui eu pelo menos tenho que ganhar 2.400, tá ligado? Que aí eu consigo comprar o item lá do Ocarum. Sempre lembro de pegar aqui os coisinhas aqui, né? Os talismãs, né? Muito importante. Mas normalmente eu sempre deixo guardado pra, tipo, no final da partida ou então quando o bicho pega. Normalmente eu consigo. Você consegue estacar aqui no máximo 7 talismãs desse. Então, assim. Aí eu faço o seguinte. Completo... Quando eu completar os farms aqui do Speedwagon, eu vou colocar esse meu Alucard no Fowey, mano. Que aí já vai dar pra segurar bem. Bem tranquilo. Ok. Aqui eu posso me arriscar mais. Vou aumentar a velocidade dos bichos. Aqui tá de boa por enquanto. Quero... Quero ganhar também muita coisa. Eu preciso de 2.400 aqui, né, velho? Para me completar, agora foca em Gojo. Gojo é essencial pra essa fase. Essencial, velho. Tá, aqui eu poderia pegar esse dodge aqui pra eu ganhar mais. Mas eu vou garantir esse Slayer 2 aqui que ele dá 75% a mais de dano em bosses. Isso aqui é muito bom. Você tem que pelo menos pegar um desses aqui de Slayer, velho. Faz uma diferença absurda. Porque os bosses aqui, velho, é na casa dos milhões de vida, viu? Você tem que tomar muito cuidado, velho. Tipo, o boss que vem na Wave 20 é pra ferrar. É pra ferrar o run, mano. Que é esse otário aqui, ó. Que fica absoeando a gente, mano. Aquele bicho que luta sumô, velho. Nossa senhora, que eu já perdi de partida por causa desse bicho, velho. Ó lá, vem a Vó Turbo na correria. Deixa ela pegar aqui, ó. Aí você vem e já toma. Já toma um time stop aí na sua cabeça, minha querida. Aqui normalmente a gente teria que usar um talismã. Mas se você fizer a gameplay certinha aqui, ó. Você estoura ela antes dela chegar na sua base. Então, você pode até guardar a talismã lá, ó. A vida dela já foi pro saco, mano. Aqui ela já não passa mais não, velho. Buffei já aqui. Já bora colocar esses outros Gojo no máximo. E é isso aí. Foca primeiro nos Gojôs, tá? Tá, aqui eu vou me arriscar ainda mais. Vou pegar Speed, mano. Eu sei, eu tô me arriscando bastante aqui. Mas daqui a pouco eu começo a jogar safe. Tá, Gojôs aqui no máximo, beleza. Eu foco em upar um Sukuna no máximo pra ganhar a expansão de domínio dele. Que é muito importante pra você derreter vida de boss, tá ligado? E é bom porque, tipo, daqui a pouco vai vir um boss da Wave 20. Que é o, tipo, o divisor de águas. Então, eu tenho que deixar esse Sukuna aqui no máximo enquanto antes. Gojôs aqui tá parando tempo muito rápido. Porque eu peguei uma daquelas cartas lá que diminuiu o cooldown em 50% da desabilidade, né? Tô aqui farmando meus talismãs. Já tô com 4 aqui. E é isso aí, mano. Tá dando pra seguir de boa. Mesmo com os debuffs que eu selecionei. Vou me arriscar ainda mais, velho. Deixa os bichos tentar escapar dos ataques aí, velho. Eu quero farmar alma. 624 já. Dá pra pegar muito mais. Tá, coloquei o Sukuna no máximo. Agora, no meu caso, eu foco no Alucard. Porque daqui a pouco ele pega o seu Fuawei cabuloso. E dá bleed em geral. E fora sua habilidade também, que dá uma boa salvada. Tenta trazer personagens Fuawei, tá ligado? E aí, por exemplo, você viu que eu trouxe o Uzui aqui. Isso porque eu peguei a skin do Uzui e ele é um dos personagens que é bufado aqui, ó. Todos os personagens que usam um skin são bufados aqui. Não sei qual que é o buff certo que eles ganham aqui, mas assim... Eu tô trazendo, assim, tá ligado? Ó, é agora. Wave 20. É o boss divisor de águas aqui, cara. O boss insuportável. Tô ganhando 78 almas por wave. Muito bom. Ontem pego bastante talismã aqui também, que de vez em quando é bom usar o talismã nesse bicho, véi. Aí ele aí, ó. Nossa. 1.470.000 de vida. Tá, velho. Já bora. Uh, tá. Eu vou aumentar aqui o dano das minhas unidades. Bora aqui. Expansão de domínio. Pra dar aquele daninho bom nele. Nice. Nossa, ele parando e ficando em tipo... Pose, mano. Meu Deus! Ele tem duas vidas, né, velho? Aí, tipo assim, olha isso. Ele tem mais 2 milhões de vidas aqui, mano. É complicado e o bicho já tá passando. Olha só. Vou usar um talismã aqui só pra, né, pra dar aquele susto nele. Beleza. Falo que esse gordo maldito aqui de lutador de sumô, ele é um divisor de águas, cara. Ih, aqui é tranquilo. Aqui eu já levei. Ih, dei time stop nele ainda. Nem, acho que tá... Esse pau nem precisava usar o talismã, cara. Mas que bom que já nasce mais aqui. Dá pra eu farmar o 7 até o final da partida. Aqui já era. Aqui já era. Aqui já ganhei. Beleza. Boa. Pelo menos passamos dele, velho. Esse daqui é um dos maiores desafios, cara. Aqui chega aquela velha turbo com caranguejo. Que aqui a gente tem que usar um talismã obrigatório pra poder bater nela. Mas esse boss aqui não é muito problema, não. É muito tranquilo, velho. Ui, tipo, use também. É engraçado os bichos ficando tipo use por causa do time stop do Gojo, cara. Wave in 30, vem mais um boss. Aquela bailarina, né, mano. Tadinha. História triste. História triste. Mas, tornei aqui. A gente quer matar ela, velho. Ela é bem chata porque ela dá uns pulão, velho. Olha ela aí, mano. Ela dá uns pulão pela fase, cara. E ela tá bem rápida, velho. Olha isso, ela pulando. Malditinha, cara. Nossa, eu vou ter que aumentar o range em 20%. Aqui vai ser bom. É bom também pegar essas cartas que aumentam o range que fazem uma diferença absurda. Olha esse Gojo aqui, mano. Batendo quase que no mapa inteiro, velho. Qualquer coisa eu uso o talismã nela, velho. Já tá na hora de colocar o Zuzui. Isso. Ah, nem vai precisar, velho. Tá suave, tá suave. Dá pra matar ela tranquilo, velho. Porra, rapaziada. Isso aí. Continuar assim, mano. Tamo bem. Tamo uma run boa. Não de muita sorte, tá ligado? Porque não tá vindo aquelas cartas, tipo, muito boas ou tipo Harvest que você ganha 100% a mais de ticket, de alma, tá ligado? Mas assim, tamo saindo bem, velho. Tô com um ganho muito bom ali. Vamos continuar assim. Uhul. Mais uma dessa carta. Acabou. Agora, expansão de domínio toda hora. Expansão aqui também do Sucuna toda hora. Aqui, ó. Aqui acabou. Muito difícil eu perder, viu? Dependendo do que eu for escolher mais pra frente. Mas, cara, eu fiz um combo ótimo aqui de carta, viu? Duas dessas daqui. Aí eu peguei mais essa daqui. Tô com muito buff. Tô com uns buff muito interessantes aqui, velho. Muito bom o combo que eu fiz, viu? E, ó. Praticamente já consegui as almas que eu precisava, tá ligado? Eu até poderia perder aqui, que tá. Enfim. Mas eu vou tentar completar pra vocês pra mostrar que é possível, tá ligado? É difícil? Sim. Mas se você tiver, criar a estratégia certa, saber escolher as cartas no momento certo, você consegue passar isso daqui tranquilo. Ah, essa é a melhor carta aqui, Harvest, mano. Aumenta em 100% o seu ganho, cara. Uma pena que eu peguei aqui no final, velho. No final. Essa carta é boa quando vem no início, velho. Você farma muito com isso daqui. Pegamos vivos e vem na última wave com 7 Talisman aqui estocados. Assim, de boa, velho. Aqui eu consigo tranquilo, velho. Peguei 3.270 almas. Foi bom o farm, velho. Foi legal, velho. Mas assim, mostrei aqui que é possível. Assim, só vai bater o martelo quando eu acabar a fase pra valer. Mas aqui é tranquilo, velho. Aí, ó. Beleza. O bicho veio. Já bora usar um Talisman nele aqui pra estourar a vida. Ainda tem mais 6 aqui pra eu usar nesse bicho, velho. Vou estourar ele, cara. É isso. Ó, já tô estourando ele aqui, mano. Já tô estourando ele aqui, velho. Dá pra eu usar vários aqui, mas eu vou só esperar os bichinhos virem aqui, ó. Acabar de virem. Que eu uso quando ele estiver tudo nascido já, tá ligado? É, ó. Acabou de nascer os bichinhos. Agora eu posso estourar aqui todo mundo com os Talisman, velho. Vão, 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 vão. Quero estourar, quero estourar. Tome. As vidas dos bichos indo pro saco, velho. Expansão de domínio aqui ainda. Tome. Ainda tem mais 2 Talismans. Os mínimos aqui já vai pro saco, ó. Toma. Nossa senhora, sobraram poucos. Sobraram poucos. O último Talisman aqui. Tome. Acabou. É isso, velho. A vida do bicho aqui já tá pela metade. Aqui é garantido, pô. Agora é garantida. Agora basta saber se eu vou ter sorte de pegar a avó da Yassi, mano. Cara, 1.5% é complicado. Vamos ver, né, velho. Vai que é dessa vez. Vai que é comigo gravando que eu consigo, né, velho. Ó. Vai. Tchau. Beleza. E? Não foi, não. Não foi, não. Mas vamos lá comprar as duas bolas aqui do Ocarum. Que eu tô ligado que eu preciso de duas bolas. E a mão espiritual aqui da Yassi. Maravilha. O resto aqui eu compro um pouquinho em reroll. Vamos ver se eu tô com sorte. A, A, I, E, O. Hum. Taco. Mas primeiro vamos testar. Eu tô ligado que o Ocarum, mano, ele deve mudar, tipo, muito, tá ligado? Vamos dar uma testada nele, assim, nessa sua primeira versão primeiro. Antes de evoluir, tá ligado? E com certeza ele vai mudar todos os seus ataques. Cara, vamos começar testando a Momo aqui, velho. Deixa eu ver esse primeiro ataque dela. Ok. É só uma coisinha, assim, de... Né? Telecinese que ela tem. Caraca. Oxi. Ela já tem umas passivas aqui, velho. Ela ganha 40% de dano e diminui o dano e o SPA em 5% a cada quarto ataque. E aí, se diminui esse som aí, vai pra 20%. Com stack de 20%. Pô. Ela diminuiu o dano dela, velho. Mas, ok, no final das contas, ela vai acabar ficando com 20% a mais de dano, né, velho. Então, até que é bom. Deixa eu colocar os bichos aqui atrás, porque tá passando, né, velho. Beleza. Primeiro ataquezinho legal até. Ela dá um dano verde ali, velho. Algum dano diferente ou o quê? Só porque o elemento dela é verde. Enfim, velho. Vamos o Pile aqui, que ela vai ganhar Boulder Toss. Ela vai pra 3 mil de dano. Tá diminuído, né, porque ela tá tomando nerf. Mas também ela tá diminuindo o cooldown dela. Vai pra 5.7 segundos, que vai aumentar, né, velho. Vai aumentar o range. Vamos ver esse próximo ataque aqui. Oh, ela tá com a pedrinha. Ok. A habilidade é legal até, velho. Tá com a pedrinha pra gente ver, ó. Toma, telecinese. Ela fica um away legal. Eu só não tô gostando desse range dela. Tá muito pequeno, cara. Muito pequeno mesmo. Mas, enfim. Vamos upar ela mais aqui. Pá, ganha mais dano. E aqui é o seu máximo. Nessa sua forma base, tá ligado? Eles deram uma bufada nesse personagem. Quero ver se realmente deram uma bufada mesmo. Mas, assim, cara, os modelos não dá pra reclamar nem das habilidades, tá? Cara, os Vest Fichis tá muito bem feito. Tá muito bem feito. Isso aí não tem o que reclamar do jogo, tá ligado? Tá, vamos vendê-la aqui. E vamos colocar o Orcarum, cara. Esse aqui eu tô curioso pra saber. Tá. Meu, nem ferrando. Nem ferrando. A habilidade dele é dele correndo da velha turbo. Olha isso. Ah, velho. Ele enfiando meio da terra, cara. Que tal essa primeira habilidade? Ó, ó, ó. E o óculosinho dele brilha, velho. Criativo, velho. Criativo essa habilidade dele. Ai, 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 ai. Tá o Mi. Pera aí. Deixa eu ver os status dele. Minho 500 de dano. Conversa bem. Atacando a cada 5.3 segundos. Um end de 29.8. Vamos melhorar aquele? Provavelmente só vai ter essa habilidade, né, mano? Exatamente, cara. Um endzinho, ok, velho. O problema é que é a Oi em linha. Eu duvido que ele vai mudar muito, velho. Ele vai continuar assim, cara. Tá, mas vamos colocar vários deles aqui, velho. Tanto o Ayassi quanto o Karun também. Porque eu preciso farmar a kill com os dois, cara. Eu acho que é 7.500 pra cada um. A gente consegue aqui um infinito, eu acredito. Vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu peguei as kills aqui. 8.500 com a Momo. Maravilha. E você, ó, Karun. 8.000. Perfeito, velho. Eu acho que eu precisava de 7.500 pra cada um. Então, vamos lá. O Karun, já tem um tudo aqui que eu preciso. Vamos dar um preview aqui que ele vai ganhar 15% a mais de dano só. Oxi. Tá, duas habilidades e duas novas passivas. Ok. Vamos lá evoluir que ele vai pra sua versão O Karun Turbo. Eu tenho que parar de dar desculpas e ficar forte. Ai, que deprê. Ai, evoluindo. Fiz uma cagada. Esqueci de mexer nos status dele, cara. Puts, grila. Nossa. Ou que cagada que eu fiz, velho. Eu esqueci totalmente dos status. Nó, velho. Na moral, viajei aqui. Mas vamos roletar aqui S.A. Ah, eu esqueci totalmente, velho. Tá, deixa eu fazer isso aqui com a Momo. Pelo menos a... Ah, tá bom. Tá bom. Oi, ele ganhou o cosmético. Ah, velho. Pouco o cosmético. Achei muito foda, viu. Um dos poucos cosméticos aqui. Junto com o do Sinjuwoki. Prestou nesse jogo. Eu acho que vai dar certinho. Nossa. Vai dar certinho pra evoluir os dois, cara. Maravilha. Tenho tudo. Vamos evoluir a Momo aqui. Caraca, moleque. Dois personagens da Update em mãos, hein. Maravilha. Ela também tem cosmético? Oxi. Pera aí. Vamos equipar esse cosmético dela aqui pra gente ver. Ah, nada demais. Mas sim, ok. É ok. No máximo, ok. Mas o cosmético aqui é do caro, moleque. Vamos testar os dois personagens e provar se realmente vale a pena correr atrás deles. Tá, e vamos começar com a Momo evoluída. Que, se não me engano, ela continua, tipo, com os mesmos no ataque. Só vai mudar mais pra frente. Vamos dar uma olhada nas passivas dela. A primeira continua a mesma coisa. E agora ela ganhou Psicosinese. Ganha 2% de dano e 1.5% de range por ataque performado. Enquanto estão com os movimentos Baldur Toss e Psychic Troll. Um stack de 30%. Então a gente tem que ficar de olho nesses dois ataques que ela tem, velho. Não é esse ataque ainda que ela tá. Então vamos lá. É esse Baldur Toss aqui, ó. Aí ela vai ganhar 2%. Então o ideal é você começar com ela na partida. Deixa ela dar esses ataques aqui, tá ligado? No próximo, acho que ela também vai ganhar buff. Então vamos dar uma buffada nela aqui, o dano dela aqui. E agora 6.000, ela vai pra 8.790. Ataque na cada 5.5 segundos. Range 30.9. E Psychic Troll. Ok. Então isso daqui já é um ataque novo. Quero dar uma olhada. Ó, que da hora! Agora ela vai ganhar os ataques lá com as mãozinhas que ela faz. Ela pega duas pedras. Ó, que da hora! Pô, a animação tá bonita, viu? E ela tá ganhando os buffzinhos dela. Será que ela já estacou aqui o máximo? Ainda não, mano. Ainda não, mas pô, gostei dessa animação, velho. Deixa ela estacar o máximo aqui de buff que ela ganha, velho. Que aí a gente pode depois mudar, né, velho? Ela ganha 30% a mais de buff aqui. Cara, deixa eu só dar uma buffada nela aqui. Aumentar os status dela aqui. Pá! Ela tá com dano interessante. E agora ela vai ganhar Psychic Explosion. Mas eu vou esperar ela estacar já os 30% que ela pode ganhar de dano. Pra eu poder testar ela pra valer. O máximo dela, né, cara? Aqui ela já estacou, então. Ela tá ganhando agora range, né, velho? Só que ela tá com 14.390 de dano. É um dano ok, tá ligado? É um dano legalzinho até. Ela ataca muito rápido, tá ligado? Tem que esperar o range dela. Que, pô, ela tá com range interessante e só vai aumentando, mano. Não sei quando é que vai parar. Também para nos 30% aqui. Vai parar agora, ó. Próxima aqui ela já para, velho. Então aí sim eu vou poder dar upgrade nela. Ela é um personagem assim. Você tem que ficar de olho mesmo, tá ligado? Então assim, agora sim, 10 mil aqui. Vamos lá. Psíquica Explosion. Ok. Aquela explosão dela que ela faz na Vavó Turbo. Exatamente. Que ela mata praticamente a Vavó Turbo com essa explosão, né, cara? Bem foda. Legal o ataque. Apesar de ser só uma explosão, né, mano? Cara, ela chega com 20 mil de dano. Atacando a cada 4.7 segundos do range, 48.4. É interessante. Eles até que buffaram até ela, velho. Ela tá com um buffzinho aqui de... Se não me engano, é Strong 1 aqui, né, velho. Esqueci o nome da passiva, mas não aumenta tanto o dano dela. Vigor 1, olha lá. Ela tá com Vigor 1. Ou seja, o dano dela não aumenta tanto. Cara, assim, é interessante. Não é... Eu não vejo ela sendo meta total, tá ligado? Porque... Ela é dano. Não tem uma passiva muito interessante. Então, assim, não sei se vale muito a pena você evoluir ela, tá ligado? É só um personagem pra você ter de coleção. Agora, ô, cara. Não tem que ser, né, mano? Ô, cara. Não tem que ser, né, velho? Ok, peraí. Deixa eu ver essa habilidade dela. É um modelo lindíssimo, né, velho? Ó. Vai, ô, cara. Olha a habilidade dele. Dá uma... Uma... Bicudona com os dois pés aqui, ó. Ele fica vermelhão aqui pra atingir... Deixa eu ver... Nossa senhora, o que eu falei aqui? Ele fica vermelhão pra atingir a velocidade máxima aí. Mete as duas bicas aqui. Nice. Boa, cara. Vamos ver com o que ele começa aqui. 3.200. Atacando a cada 6.2 segundos. Range 20.3. Eita! E o cooldown dele tá diminuindo do nada? Peraí. Vamos ver as passivas dele, né, cara? Transformação Turbo. Ele ganha 70% a mais de dano. E diminui o SPI em 50% no seu próximo ataque. Tá. Ele tem uma segunda passiva aqui. Que ele diminui o SPI em 1% a cada ataque performado. Com stack de 20%. E o dano dele também diminui em 10%. 10% dentro de 5 ataques performados com stack de 20%. Ou seja, no final das contas ele fica com 50% de buff, tá ligado? Ele é um ótimo starter. Ele já começa com um buff de dano muito bom, tá ligado? E aos poucos vai diminuindo. Ele já tá com dano bem baixo. Ele já diminuiu bastante o dano dele. Mas enfim, vamos lá. Vamos buffar ele aqui. Pá! Dá upgrade nele. O problema é só o seu range, mano. Esse range aqui de reta bem fino. E tipo, olha isso. O tamanzinho desse range. Muito pouco, velho. Mas aqui, 7.200 pra ele ir pra 10 mil de dano. Atacando a cada 5.9 segundos. E mudando constantemente. Aumenta o range. E ele vai ganhar AO Headbutt. Será que ele vai dar uma cabeçada? Exatamente. Tá preu, é a cabeçada que ele dá lá na dançarina, né mano? Deixa eu ver. Ó. É aquela cabeçada. Justamente a cabeçada que ele dá na bailarina lá, velho. Na menina que queria ser mãe. Que era mãe, né cara? História triste, por sinal. História tristíssima. Caraca, ele tá... Eu comecei a atacar a arma rápida aqui? Não, 5.9 segundos. É que tem aquela passiva. Aquele tipo, vai diminuir 50% o seu SPA, né velho? Aí, ó. Agora ele vai atacar a cada 2.2 segundos. Mas é só no seu próximo ataque. Pô, isso aqui que é ruim, velho. Tem que ser por um bom tempo, né velho? Sei lá. Ah, estranho, velho. Agora eu tô vendo porque eles não são tão meta assim. Mas enfim. Vamos melhorar o dano dele aqui. Pá. Melhor do dano. E agora 12.500. Felipe, 21.500. Atacando a cada 6.3 segundos. Um range de 35.3. E AO Missile. Ok, deixa eu ver esse próximo ataque aqui. Cara, ele só se taca, né velho? Que isso? É que ele começou a atacar mais rápido aqui, né velho? Do nada. E só se taca, né cara? Ó. Faz que dá um socão, né mano? Sei lá. Não curti tantas animações dele. É que eu tava botando muito expectativa, tá ligado? Não é ruim. As animações são legais. Mas sei lá, velho. Pelo menos ele aumenta esse away dele, né velho? Deixa mais grosso e tal. Pô, mano. Vai dar pra aumentar mais o dano dele aqui. Ou. Ele tá com dano legal, cara. O problema é que eu acho que ele deveria estar atacando mais rápido, velho. É o Ocaro Turbo. É pra ser um personagem rápido, gente. A passiva dele não é lá. Essas coisas, sei lá. Mano, não vale a pena. Sério. Não vale a pena. Não vale muito a pena você correr atrás dele, velho. Não é um personagem muito meta. Comentem o que vocês acharam. Se vocês acharam ele meta e tudo mais. Mas sei lá. Eu não achei ele tão meta assim, velho. Vou até buffar ele aqui com a Haruka Rin, velho. Mas sei lá, velho. Eu não achei ele tão necessário assim. Nem a Momo, tá ligado? Nossa. E eu até esqueci o outro boxeador de trazer aqui pra ele testar. Mas. Ah, sei lá, velho. Que update bosta, tá ligado? Cheguei no stack aqui. Então ele tem um máximo de 32.4 mil de dano. É um dano ok. É até legal. Mas. Sinceramente eu fiquei decepcionado no geral com essa update, sabe? Não são personagens tão necessários assim. Dá pra você esquipar tranquilo, tá ligado? É isso. Eu acho que é isso. É o update merda.